Eu vi uma coisa naquele dia. Uma coisa que eu nunca vou esquecer. Tinha quase quatro metros de altura. E garras afiadas. Seu couro era marcado pelas armas de guerreiros derrotados. Seu rosto tinha cicatrizes e era cego de olho. Eu puxei minha espada e... A perna do papai foi cortada fora. Essa é a minha parte favorita. De acordo com as nossas leis, o primogênito de cada grande líder deve provar o seu valor. Merida, pare! Uma dama deve se comportar de forma elegante. Eu apresento meu único filho. Ele derrotou um exército inteiro com as próprias mãos. Ele... Com uma mão, ele guiou o navio. Ai... Quero minha liberdade. Mas, filha, está disposta a pagar o preço pela sua liberdade? Cuidado com o que você deseja, minha mãe diria. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Parem de brigar! Mostrem um pouco de decoro! Aprecie a paisagem! Se você tivesse a chance de mudar o seu destino... Você mudaria?